E aí, ae galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo TonemClube, é isso aí pilotos, e aí, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, na maior paz, na maior moral, tá todo mundo bem, com muita saúde, muita paz, muita tranquilidade, bom, eu espero que sim. Sim, pilotos, eu tô com tudo isso aí, e espero que vocês também estejam, e aí, como foi o final de ano, foi tudo certo, foi tudo maravilhoso, bom, eu espero que sim, que esse ano comece muito bem pra todos vocês, como começou pra mim também, certo? Pilotos, o que a gente vai trazer hoje? Bom, de acordo com o pedido do nosso inscrito Black TV, ele comentou o seguinte, Borges, faz um vídeo de como é o ganho de muita prata, mano, fácil, simples e fácil, tem que se dedicar, tem que ter um objetivo, Tem que focar no que você quer, mano, porque senão você não consegue, você desvia, fica com preguiça e não dá certo, certo? Esse é o primeiro de tudo, é o básico, mano, o que que você quer comprar, o que que você necessita no jogo, você entendeu? Quer maleta? Então você vai ter que correr atrás de maleta, quer prata? Então você vai ter que correr atrás de prata, é uma coisa puxando a outra, certo? Primeiro, eu vou passar um pedacinho de cada coisa, tá? Do que você tem que fazer, modo bomba da prata, sem esforço, você só vai se dedicar lá a jogar, aproveita no finalzinho da partida, vai aparecer um esquema de você ganhar, como é que fala? 3 mil assistindo o anúncio, assista o anúncio, não tem problema nenhum, cara, Você não vai perder tempo, porque é a prata que você precisa, certo? Então assista, no radar, você vai conseguir fazer prata e maleta, o objetivo de você farmar radar é maleta, o objetivo de farmar o radar é maleta, mas você ganha muito dinheiro também, mano, você ganha prata, entendeu? A cada volta que você dá, dependendo das medalhas que você faz, você vai ganhar de 1.500 a 2.000 de prata, certo? Tem o modo drift lá no mapa São Petersburgo também, que é o drift de 50 segundos, você ganha mais ou menos ali 3.000 de prata em 50 segundos, cara, fez ali o drift rapidão pra 3.000, fez ali 1.500 pontos de drift, já garantiu 3.000, beleza? E fora que ganha umas maletinhas também. O outro modo, tem o outro modo corrida, que você também ganha dinheiro e você ganha maleta, beleza? Porque assim, por que eu falo dinheiro e maleta? Maleta é o que você necessita pra poder deixar o seu carro mais forte, certo? É uma coisa que você vai precisar, num tempo de correr, mano. Maleta é basicamente o carro-chefe do jogo, mano. Você precisa dela, porque se você quer um carro forte, você tem que abrir a maleta no carro que você deseja deixar ele mais forte. E por aí vai, seu carro vai ficando mais forte, você vai ganhando mais dinheiro, né? Porque você vai avançando na quantidade de prêmios que você ganha em cima de cada medalha de ouro lá que você consegue, mano. Então, seu carro vai ficar bom pra farmar, seu carro vai ficar bom pra drift, mas não esquece, cada carro tem que ter um porém. Carro de drift não é o mesmo de carro de racha de farmar radar, tá bom? São motores diferentes, porque ele aquece um pouco mais. O carro pra farmar radar, ele vai esquentar um pouco mais do que o de drift. Ele precisa de mais potência, vamos dizer assim, tá bom? Então é isso aí, ó. Eu fiz os vídeos lá no finalzinho aí, vai estar encamera um pouquinho mais rápido, só pra vocês entenderem, pra não ficar um vídeo chato, tá? E, mas antes da gente pular pra esse vídeo aí, eu quero mandar aquele salve maroto aí pra uma rapaziada. E o primeiro vai ser o Eric Mendes. Aí, Eric, tá mandado aquele salve aí, meu parceiro. Tamo junto, ó. Forte abraço pra você. É nóis, mandado aquele salve. E o outro é o Gelei Tetote. Aí, Gelei, tá mandado seu salve também, meu parceiro. Aquele forte abraço pra você, tá salvado. E por último, Antônio Rodrigues. Aí, Antônio, tá mandado aquele salve pra você também, meu parceiro, ó. Tamo junto, forte abraço pra você também. Aí, rapaziada, salve pra vocês. E pra quem não pediu, salve também pra você que não pediu, certo? Bom, pilotos, e já aproveitando que a gente tá falando sobre salve e essas coisas e tal, eu mandei salve pra vocês, ajudei, fortaleci aí. Ô, então fortalece comigo aí, meus parceiros. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, já vai tacando o dedo no like aí, certo? É de graça, não custa nada, não dói, me ajuda muito. E faz com que esse vídeo chegue a outros demais pilotos, certo? E se você é um visitante e tá assistindo aqui também esse vídeo, esse canal, então aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da família. Demorou? E não esquece de mandar esse vídeo pra aquela porrada de amigo que você tem. Tô lido, copia o link aí, ó, sai colando no grupo dos amigos aí que eles vão curtir, certo? Pilotos, eu vou deixar o link, liste, de todos os vídeos do Tuning Club aí, fixado nos comentários, tá? Vai ficar fixado aí o link da playlist de todos os vídeos do Tuning Club que eu já fiz até agora. Pra você que tá procurando alguma coisa que te ajude com algo, motor, é, rota de farm, é, sei lá, dica pra fazer drift, dica pra poder fazer o modo bomba mais fácil, vai ter. Procura lá, lista, não fica com preguiça, pode listar, cara, eu sei que você tem tempo, lista lá. Você vai ver que vai, de repente você vai encontrar um vídeo que você tava procurando aí no YouTube e você não achou por questão do nome, da escrita que você escreveu, de repente o YouTube não achou, não te recomendou, certo? Então você vai achar. Então é isso aí, pilotos. Vamos lá então. Partiu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal